Oi meninas, tudo bem? Bom sábado para todas vocês. Sejam todas bem-vindas à Ursula Angel e hoje eu quero mostrar as tendências em jeans, calças jeans, as novidades que já estão aparecendo aí em 2018, como uma tendência muito forte. Eu vou mostrar fotos belíssimas aqui que estão lá na Ursula Angel, consultoria de moda do Face. Quem está chegando agora, quem é novinha aqui no canal, a gente faz o vídeo aqui mostrando as tendências, dando dicas de moda e as fotos, se vocês quiserem roubar a foto, printar, é só ir lá na Ursula Angel, consultoria de moda do Face. E fique à vontade para vocês se inspirarem para ver a foto com mais calma, tá bom? Esse foi o pedido de vídeo da Ana Grajaúscas, ela me pediu, já deve ter uma semana e como eu estava voltada para os vídeos com as tendências de inverno, foram duas partes, tá? Quem ainda não viu, vale a pena conferir, tem cada look, cada dica, muito legal. E o jeans, né, está inserido nesse contexto de inverno também, ele vai bem no verão e no inverno, mas eu confesso que eu uso mais jeans no inverno, tá? Por ser uma peça que tem uma textura, né, mais grossa, então eu costumo usar mesmo no inverno. Gente, o beijo de hoje também vai para Débora Maia, Rita Ferreira e Genúzia de Itaíba, Itaíba, Pernambuco. A Genúzia me pediu um vídeo também com looks para casamentos, tá? Ela vai ser para mãe de noivo. Mas, Genúzia, eu já fiz um vídeo, é bem recente, se eu não me engano tem 15 looks lá e eu mandei um link para você, né? Às vezes, quando vocês me pedem alguma coisa que eu já fiz, que já tem no canal, eu mando o link para vocês. Mas, fica a dica aqui, gente, a minha playlist de vídeos está com mais de 200 vídeos e tem muita coisa recente, porque eu tenho feito vídeo todo dia, Então, está tudo muito fresquinho. Então, dá uma procurada, porque tem bastante looks de festas, tá? Principalmente, eu fiz no mês de dezembro, né? Novembro, dezembro, que é a temporada de formatura e casamento. Eu fiz e mostrei muitos looks para madrinha, para mãe de noivo ou noiva e para formatura. Então, tem bastante referência e inspiração para vocês, né? Para ajudarem vocês na hora da escolha do seu vestido. Então, vale a pena dar uma olhada na playlist. Tem roupas também para as mais gordinhas, tem looks para todas as idades, todos os estilos. Dá uma olhada que vale a pena, tá bom? Mas, Genusa, se você não estiver satisfeita, ainda assim, é só me mandar uma mensagem que eu farei outra. Ok? Combinado assim? Então, vamos lá, gente. Eu queria abrir hoje as fotos, né? Não com o look de roupa, mas com uma mensagem que eu achei tão bonitinha e eu queria compartilhar com vocês. A solução não cai do céu, mas a minha força vem de lá. Para a gente começar esse final de semana, né? Com força, porque precisamos, né, gente? Porque o mundo do jeito que está, só tendo muita força de vontade mesmo para continuar com essa vida, né? Esse alto astral. Agora sim, nós vamos para os looks. Gente, tem cada calça maravilhosa, mas vamos falar modelagem, vamos dar dicas aqui. E para começo de conversa, a primeira. Uma skinny. A skinny tradicional, que está aí todo ano, continua aí. O nosso 2018, sem problema algum, ela é apertadinha, né, confortável, é aquela modelagem toda justinha no corpo. Tem na lavagem mais clarinha, mais escura. A mais escura é sempre mais elegante, que dá aquela emagrecida básica e aquela elegância também. Fica bom de salto alto ou salto baixo, sem problema algum, tá? Fácil de combinar, aquela proposta aqui, que eu sempre falo da contraposição. Sempre quando você tiver com uma peça mais justa, desculpa, gente. Sempre quando você tiver com uma peça mais justa, embaixo, em cima, colocar uma peça mais ampla. Para dar aquele contraponto do amplo com o justo, né? Então fica aí uma dica para sempre ficar elegante. Tá aqui a primeira, a skinny, que é aquela modelagem que a gente já conhece, né, gente? Vamos para a próxima? Outra modelagem que a gente já conhece, já foi muito falada em 2016 e 2017, que continua em 2018, é a flare. A flare é essa daqui, que é a justinha na parte de cima e embaixo, como se fosse uma boca de sino, mas ela tem uma abertura menor do que a boca de sino, ela é elegante, ótima para quem tem quadril largo, né? E a flare vem sempre em cintura média ou cintura alta, tá? Muitas delas vem com essa costura na frente, né, frontal, que também é uma característica da calça flare, fácil de combinar, dá um equilíbrio do quadril com a parte de baixo, por isso que as fashionistas amam calça flare. Continua em 2018. A próxima, e é a grande estrela da estação, a grande estrela que vai reinar em 2018, é a White Legs, que é a boca larga como um todo, né? Legs é perna, né? Perna larga. Vamos mostrar para vocês entenderem. É essa daqui, ela é a cintura alta, ela é justinha aqui na cintura, né? E ela vai abrindo gradativamente, né? Ela é reta, me parece muito confortável. Eu nunca vesti, estou louca para experimentar. Eu gosto de peças amplas, então eu acredito que eu vá gostar. Então, já cai naquela nossa dica preciosa do contraponto, uma peça larguinha com uma peça mais justinha na parte de cima, ou outra peça larguinha também, mas não tanto, mas ajustada aqui na cintura. O charme dela é a cintura ficar aparecendo, né, gente? Porque ela já é toda ampla, já toda folgada embaixo. Se você colocar uma peça muito folgada em cima, vai ficar relaxado, vai dar aquela aparência de mulher relaxada. E a gente não quer isso. Então, fica aqui a dica de usar com saltinho. E essa é a White Legs, ok? Vou mostrar mais fotos da White Legs, que afinal de contas, essa é a grande novidade da estação. Veio de fora, como toda tendência, né, gente? Aqui no Brasil a gente se inspira muito na moda estrangeira, o que é normal e natural. E essa também é de lá de fora e está chegando aqui pra gente. Essa daqui é a cropped, né? Cropped porque ela é mais curtinha. Jeans cropped continua em 2018, né? Porque é versátil, é confortável, é fresquinho, né? Dá pra usar aí no nosso inverno, que não é tão rigoroso, como no verão. E além de tudo, o que eu acho da calça cropped, né? Ela alonga, alonga a silhueta porque ela deixa pele aqui, a amostra do tornozelo. Então, dá aquele comprimento na mulher baixinha. Você vê que essa modelo é baixinha. Então, deu aquela crescida, aquela alongada que a gente ama. Mulheres aí baixinhas de 1,50m, 1,60m, essa é uma ótima pedida e continua com tudo. Essa semana mesmo eu já vi na Riachuelo uma calça dessa. E o destaque, o foco que eu deixo aqui também é essa barra aqui desconstruída, né? Então, fica aí a dica, o sapatinho vermelho que tá na tendência, né, gente? Se liga aí no vermelho, como eu já falei. E a barra desconstruída, as peças de jeans com destróide, com rasgados, continuam muito forte nessa estação. E também a novidade que eu não trouxe aqui, né, pra vocês, é o jeans com aplicação de pedrarias. Bem muito forte também. Inclusive, na Rene já apostaram bastante o jeans, tanto de chaqueta como de calça, com pedrarias e pérolas. Ok? Vamos para o próximo? Eu destaquei mais nesse vídeo a questão da modelagem e do caimento da peça, se fica bem. Então, eu foquei bastante nisso. Esse jeans aqui também é bem amigo da gente, né? Nós já conhecemos, que é o Boyfriend. Eu tenho uma bermuda Boyfriend que é confortável, eu adoro. E a calça Boyfriend também é outra peça pra quem procura conforto e dá um mar despojado ao look, né? Sem perder aquela elegância. O Boyfriend é namorado em inglês, né? Significa namorada, como se você tivesse pego a peça do seu namorado, do seu marido e saísse por aí usando, transformando, dando feminilidade à peça Boyfriend, né? Com uma sandália de salto alto ou um escarpão, colocando uma blusa mais elegante, mais fashionista. Então, a peça Boyfriend, que é larguinha, né? Ela é assim mesmo, não é ajustada no corpo, é pra ficar fogadinha mesmo. Aí a gente vai dar uma dobrinha na barra pra ficar com uma cara mais feminina, né? Então, a gente dá o nosso toque feminino pra uma peça que tem uma modelagem tão masculina. E fica, no final de tudo, muito fashion. Essa é uma das peças também que eu trouxe, que continua no nosso inverno, no nosso 2018 com força total, ok? Trouxe aqui, eu trouxe aqui, hoje eu tô engajigando, né gente? Nossa senhora, não sei por que que tá acontecendo isso, me desculpe aí. Ah, eu trouxe aqui também uma peça desconstruída, né? Essa palavra eu adoro, desconstruída. É um jeans com uma lavagem que tem, olha, uma parte mais clara, outra mais escura. Então, vocês vão ver muito isso nas lojas. E também a barra desfiada. E a outra tendência que continua em 2018, que fez muito sucesso em 2017, é a Montjeans. Que é como se fosse o jeans da mamãe, né? É essa modelagem aqui, também super confortável. Ganhou o coração das brasileiras, né? Então, essa modelagem mais soltinha. E sempre é usável, né? Dobrando a barra, porque ela é bem fogadinha e tem a cintura bem alta mesmo. Eu acho que foi por isso que tantas meninas aqui no Brasil gostaram. Porque ela é super descolada e moderna, né? A Montjeans dá aquele visual mesmo de dia a dia. E tá aí, deixa o corpo bem feito, né? Tem um caimento bom. A Montjeans, apesar de não ter stretch, que é esse jeans que estica, deixa o corpo bonito justamente por ela ter essa cintura bem marcada e bem alta. Então, as brasileiras gostaram muito e por isso que ela continua em 2018. O jeans pontacor também, esse é meu favoritinho do coração. Ele é curtinho, dá aquela alongada na silhueta. E ele é bem larguinho, como vocês podem ver. E com a cintura alta também, né, gente? Então, é uma modelagem bem bonita, bem casual. Dá pra fazer várias combinações e vários looks estilosos. Então, fica aqui a dica também de procurar uma pantacor em jeans. Jeans pantacor tá com tudo. Tanto no nosso verão, né, que aí dá pra usar tranquilamente, porque é mais fresquinho, né? E continuando, acho que essas são as duas últimas fotos, falando e focando mais na grande estrela, que é a Wide Leg, né? Essa daqui, gente. Agora, como uma lavagem, né, com uma barra mais acentuada, mais destacada, né? E tá aqui pra vocês visualizarem e pegarem a ideia mesmo do look formado com a Wide Leg. E tá aqui um jeans com uma lavagem bem bonita, né? Um azul aí, diferentão, pra vocês verem. E a última foto é um Total Jeans, que sempre alonga a silhueta por dar aquela tonalidade inteira ao corpo, né? Do jeans com jeans. E tá aqui outro Wide Leg. Eu, particularmente, adorei essa modelagem. Quero experimentar e eu acho que fica incrível com salto alto. Vocês tenham gostado. Eu amei, eu amo jeans. Já tem um vídeo aqui no canal também. Já tem um tempinho que eu falei disso, que eu adoro jeans, né? E estamos esperando aí o clima baixar as temperaturas pra gente poder usar mais jeans com mais frequência, tá bom? Beijão pra vocês. Quem gostou do vídeo, dá um like aí pra mim. Se inscreve, quem não tá inscrito aqui no canal, quem tá me conhecendo agora. Dá uma olhada lá na playlist. Tem muita coisa legal, tá bom? Amanhã vou fazer vídeo com moda evangélica. E fiquem com Deus. Muito obrigada. E até amanhã, domingo, se Deus quiser. Tchau.